Vacinação reforçada para a população carioca contra a febre amarela. O Rio de Janeiro passa a ser o vigésimo estado brasileiro a receber doses permanentes da vacina contra a doença. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Para garantir a imunização de quem ainda não tomou a vacina, o governo vai enviar um milhão e meio de doses ao estado. A febre amarela é endêmica no Brasil em 19 estados. E esses 19 estados recebem doses anualmente para manter cobertura vacinal da população. O Rio de Janeiro não fazia parte desses estados. Passa agora, então, a ser incluído entre os estados que receberão esta dose inicial para cobertura de até 90% da população, que é a meta. E depois, anualmente, receberão novas doses para manter a cobertura vacinal. Durante a visita ao Rio de Janeiro, Ricardo Barros acompanhou a entrega de caminhonetes para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti. Ele anunciou o repasse de 120 milhões de reais anuais para reforçar a atenção básica no município. 3.600 agentes de saúde, equipes da família, NASF, ações que são já praticadas pela prefeitura e que passam a receber os recursos do governo federal. O ministro falou ainda sobre as reformas nos hospitais federais brasileiros, que, segundo ele, devem garantir mais agilidade nos atendimentos. Especializá-los em determinadas ações para que mesmo o procedimento não aconteça em vários hospitais, ele acontecerá concentradamente em alguns hospitais com mais escala, com mais qualidade de serviço e com mais segurança para os usuários. Obrigado. Obrigado.